Agora, preste atenção nessa história. Ao tentar recomeçar sua vida no Líbano, terra de seus ancestrais, uma mulher recebeu a visita de sua mãe. Ela insistiu para que ela retornasse ao Brasil, o país onde nasceu. Interessante, não é? Essa é a temática da peça Por Trás das Flores, que conta com a grande atriz Helena Ranaldi no elenco. A Camila Galetti foi aos bastidores do espetáculo, ela conversou com a equipe e vai contar tudo pra gente. Vamos conferir. Contexto de Samir Yasbek, direção de Marcelo Lazzarato, está em cartaz. Aliás, em curtíssima temporada aqui em São Paulo, Por Trás das Flores, com essas grandes atrizes, que aliás, vê-las no palco já é um grande presente e contexto desse é melhor ainda. A gente estreou agora recentemente, né? Então, é uma peça que eu acho que fala muito sobre questões humanas. É um encontro de duas mulheres que acontece com o objetivo de uma dessas mulheres, de alguma forma, ajudar a outra. Eu não vou entrar em detalhes, realmente, porque acho que tem dois fatores surpresa nessa peça que a gente gosta que o público perceba conforme vai assistindo. Mas é um texto que fala sobre vida, afeto, separação, morte, pertencimento, enfim, várias questões. Esse encontro, ele se baseia em tradições, né? Quando as pessoas têm uma cultura diferenciada, né? Então, elas vêm de outro país e aí elas se encontram num determinado local fora do Brasil onde elas questionam essa questão de você ser, nascer em determinada cultura e, de repente, você ir para um outro país, como você lida com isso. Então, isso é muito interessante porque é muito atual. São duas mulheres da mesma faixa etária que conversam sobre coisas limites, assim, né? Coisas fundamentais e que... uma tentativa de transformação, de mudança, né? O que a senhora está falando? Sempre desperdiçou a sua vida. Eu nunca suportei ver isso acontecer. Esse encontro dessas duas mulheres acontece no Líbano, mas é um Líbano de alguns anos atrás, não é atual. Não é nada atual. Não é atual. Não tem a ver com o que está acontecendo nesse momento. Atualmente. Samir, eu já sei que você tem aí suas raízes, sua descendência libanesa. Foi isso que te despertou a vontade de escrever essa peça? Eu acho que sim, como ponto de início, né? A motivação inicial tem a ver um pouco com as minhas raízes, com a minha relação familiar, com a minha mãe. Aos poucos também a peça acabou sendo, representando um pouco os imigrantes como um todo, né? Podemos dizer que o ponto de partida é um núcleo familiar, né? Mas com uma motivação muito interna, muito subjetiva, daquilo que detona o processo da escrita. Saudade da minha família. Eu sou lindão dos primeiros anos. E, sobretudo, eu devia ter escondido todo o sofrimento que eu passei quando o seu pai me abandonou. Eu tô vendo aqui esse cenário muito bonito e me parece que a forma que ele foi construído também tem um motivo especial. Então a gente tem uma única peça no cenário que é o baú e esse tear atrás, né? De construir ou desconstruir alguma coisa, né? Quando eu vi a tessitura que o Samir fez da dramaturgia, da relação dessas duas mulheres, a primeira imagem que me veio foi de um tear, né? E aí tem os famosos tapetes, né? Do ambiente médio. Então a primeira ideia seria um tear que iria criar os tapetes, sendo uma metáfora da relação, né? Da trama dessas duas mulheres. E aí, com o tempo isso foi se desenvolvendo, cada vez mais eu fui tirando de um realismo, em vez de fazer um quarto, tipicamente um quarto libanês, eu fui tornando cada vez mais abstrato, ao ponto de ter esses painéis que lembram de ares, que tem esses fios, né? Que vão significando de maneira abstrata e simbólica a relação das duas. Então, mesmo assim, essa relação dessas duas mulheres, a discussão que elas travam aqui em cima desse palco, por isso que os elementos, eles são muito sutis, porque o que importa nesse trabalho é o texto, onde elas se debatem com a questão maior, que é essa busca, né? De se conhecer, e a questão da onde se está nesse momento, e essa sensação de pertencimento, né? Acho que essa peça também tem uma preocupação de não dar respostas, mas de colocar algumas perguntas fundamentais para o espectador contemporâneo em relação ao mundo de hoje e ao mundo de ontem, e evidentemente também em relação ao futuro que a gente vai construir a partir daí. As pessoas ainda colocam cadeiras nas portas das casas para conversarem. No Brasil, há várias cidades que as pessoas fazem a mesma coisa. A gente criou agora, recentemente, a produção do espetáculo, criou o perfil no Instagram da peça, por trás das flores. Então, provavelmente, a gente vai, se vocês quiserem seguir esse perfil, vocês vão ter novidades do que vai acontecer com a peça depois saindo daqui, então isso seria interessante também. Então, nós vamos fazer um convite para vocês. Nosso espetáculo está aqui no Itaú Cultural, na Avenida Paulista 149. O espetáculo é de quinta a sábado, às 20 horas, e domingo às 19. Vocês precisam chegar com antecedência para poder retirar os ingressos. Quem não retirou através do site, que tem sempre a fila da esperança, e é sempre possível entrar. Então, não deixe de vir. Desculpa, o espetáculo por trás das flores fica em cartaz, fica em cartaz para você aí de casa assistir e acompanhar. E agora nós temos mais dicas? O espetáculo fica até o dia 22 de setembro, para você acompanhar, e o Instagram é arroba por trás das flores. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta tem receita, tem mais... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto